Aí minha galera, ó, tô aqui diretamente da Casa Arena Fênix, hoje na Quinta-feira Especial, vim aqui acompanhar os trabalhos da rapaziada aí, ó, porque neste sábado tem Frida FM, os maiores festejos da região de Primeira Cruz, lá em Aparecida, festejo de Santa Maria, e domingo tem Frida FM lá em Morros, na Chopperia Jota Santos, ó, mostrando pra vocês aqui um pouquinho da parte da galera aí, a turma que tá dando grau aqui na cidade, aquela limpeza, pra chegar tudo no clima, bora ver aqui? Olha aí, turma, ó, acompanha os bastidores aqui, a galera dando aquela limpeza geral aí na Frida FM, pra deixar tudo toda zerada, zerada tá essa radiola, o cara aí, ó, ele que tá fazendo aí a manutenção aí nas corletas. Grande Charles Brau, aí ó, né, tá aí, o Beto FM, agora tá dando aquela limpeza legal aí, pra ficar, o clima, o sábado tem show na área de Primeira Cruz, só os maranhenses, bora ver aqui mais, olha aí, ó, tudo certinho, tudo limpo já por aqui, as baterias aí da Frida, as caixas de grave, limpeza geral, Arena Fênix, galera vai colocar aqui as, as Twitters, que estão em manutenção, aí ela pra ficar impecável para o fim de semana, o sábado, show os aços, na área de Primeira Cruz, e domingo, em Morros, e neste sábado, aqui na Arena, tem a estreia da área FM, viu? A estreia da área FM, VIP Lion, o novo leão aí do Grande Pedão, vai estar por aqui, manutenção aí sendo feita, aparelhos aí para serem colocados, no móvel, tudo certinho, para ficar com aquele som impecável, aquela qualidade, aquela potência, que só a Frida FM tem, é, colocar os aparelhos aí, nos devidos lugares, que vai ser show, quarta-feira, próxima a quarta, tem o Regue Solidário aqui, viu galera? Regue Solidário vai acontecer aqui na casa, de shows ali na Twitch, e você aí, que quiser participar, são vários DJs do Regue Roots, a entrada é um filo de alimento, não perecível, ou então, um produto de higiene pessoal aí, será destinado, toda arrecadação será destinada, para o Rio Grande do Sul, uma sacada muito massa aí, do Grupo Fênix, e do DJ Valdinei, são vários DJs do Roots, que vão comandar, Regue Solidário, você viu? Aí ó, a máquina do Hulk, a galera está dando grau ali, fica tudo certinho aí, para não dar tomando, intenção sendo feita, e é frida no FM, a partir desse fim de semana, aí o bicho pega e vai direto, papai, ele aí ó, o Grande Charles Brau, dando grau aí, nas, nos drives, drives, deixando aqui a máquina afiada, para sábado, e aí Charles Brau, esse sábado aí, sábado agora nós estamos aí, aparecendo aí, botando o Hulkzão, para estremecer o chão, deixar o chão tremendo, qualidade e potência, do Hulkzão, tamo lá, junto, Grande Charles aí, que é um dos técnicos aqui, da Fida FM, dando grau aí, nas forneiras, para quem não sabe, o Charles Brau, é irmão dele, Henrique Designer, Henrique Designer, é, o cara que é um dos maiores designers, de radiola do Maranhão, o cara que projeta elas, e faz os móveis, mais lindos do reggae, calma aí, ele é o Grande Charles Brau, é irmão dele aí, calma aí no grupo, ferramenta, está no grupo frente, junto conosco, né, conosco, né, exatamente, somando aí, nós estamos somando mais, cada dia mais, da frente, show de bola, na hora, olha aí, olha aí, põe esses bastidores aqui, segunda-feira, a fúria do Brasil, e a partir desse fim de semana, vai direto, viu rapaz, a partir desse fim de semana aí, é até, não sei quando, o que 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 que